Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e se você já é de casa, você já deve saber que eu sou uma grande apreciadora e também divulgadora da literatura brasileira, tanto nessa literatura nacional mais contemporânea quanto também a mais canônica. E há uma escritora chamada Júlia Lopes de Almeida que apesar de já ser mais conhecida na academia, isto é, nas universidades, nos estudos e tudo mais, ela não é tão popular entre o público leitor. Então por isso eu gostaria de auxiliar na divulgação de Júlia Lopes de Almeida trazendo aqui para o canal alguns humildes vídeos sobre ela e sua obra. Então primeiramente teremos o vídeo de hoje com 5 curiosidades sobre Júlia Lopes de Almeida para que você possa conhecer um pouco da sua história e no nosso próximo vídeo que virá ao ar após esse daqui E se já tiver ido ao ar, eu já colocarei o link ali também no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo Irei sugerir, portanto, 3 contos para que você comece a ler a obra de Júlia Júlia Lopes de Almeida nasce em 1862 no Rio de Janeiro e falece em 1934 Hoje em dia a gente já tem considerado ela aí como uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos Como eu já disse, principalmente nas universidades, embora ela ainda não seja tão conhecida pela galera mais jovem, sobretudo Mas o que quase ninguém sabe é que a Júlia Lopes de Almeida auxiliou na construção do regulamento, da formulação em toda a estrutura ali de lançar a Academia Brasileira de Letras E essa é a nossa primeira curiosidade, Júlia Lopes de Almeida foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras E a segunda curiosidade é justamente nesse sentido A Júlia Lopes, além de ela estar ali nesse momento de formulação do regulamento das ideias da ABL Ela também estava na primeira lista de autores que iriam ocupar as cadeiras da Academia Contudo, no final, decidem que a Academia seria formada apenas por autores homens Então a Júlia acaba caindo fora Isso se dá especialmente porque a Academia Brasileira, de certa forma, copia as regras da Academia Francesa Então lá na França já não poderiam mulheres participar, que aqui no Brasil também não pode E a terceira curiosidade é que embora a Júlia não tenha sido convidada Como ela estava ali sempre muito presente nos eventos, com os intelectuais, com os escritores, artistas da época O marido dela também estava, e o marido dela também escrevia Só que era de conhecimento de todos que as coisas que ele escrevia não tinham tamanha qualidade quanto as da Júlia Só que mesmo assim, ele, o marido de Júlia Lopes de Almeida, foi convidado para ocupar uma das cadeiras E sim, ele ocupa Inclusive, o filinto de Almeida, que era o marido da Júlia Mais tarde, em uma entrevista, ele chega a reconhecer que ele tinha plena consciência De que quem de fato deveria ocupar aquela cadeira não era ele, e sim a sua esposa E é interessante também eu mencionar que as mulheres só puderam participar da academia muitos anos mais tarde E a primeira mulher a participar foi Raquel de Queiroz, e em seguida a sua prima, Diná Silveira de Queiroz As duas eram primas ali, mas não de sangue, sim por parte de seus maridos A quarta curiosidade é que a Júlia era mais conhecida pelos seus romances e contos Contudo, ela também escreveu peças de teatro e textos para o público infantil E ainda, em uma entrevista concedida ao também escritor João do Rio A Júlia disse que, às escondidas, ela escrevia versos Então, os versos de Júlia não são aí trazidos muito bem ao público Mas nós sabemos, pelo que ela comentou, que sim, ela também gostava muito de poesia E a quinta curiosidade, mais ali de um âmbito de referências literárias É que a Júlia afirmou que ela gostava muito do escritor francês Guy de Maupassant Guy de Maupassant era conhecido pelos seus contos, considerado aí um dos maiores contistas de todos os tempos da literatura Inclusive, um dos primeiros vídeos que eu trouxe aqui do canal Foi uma resenha que eu fiz de um livro de contos fantásticos dele E eu lembro que eu gostei muito daquele livro A resenha do conto ali está bem legal no sentido do conteúdo Mas, infelizmente, a imagem, o sol ali não estão nada boas Porque eu estava começando Não que hoje eu ache que, nossa, está perfeito Mas, assim, em uma comparação dos meus vídeos de hoje com aquele vídeo Já melhoramos aí bastante Enfim, como a Júlia gostava muito do Guy de Maupassant Gostava muito dessa temática ali do insólito Então, acredita-se, especula-se, muitos teóricos pensam em relação a isso Que a coretânea de contos da Júlia teria tido como referência o Guy de Maupassant E eu gosto muito dessas referências literárias Então, por isso, eu achei muito interessante trazer aqui pra vocês mais uma Eu adoro, assim, descobrir que um autor que eu gosto Leu outro autor que eu gostava Gosto muito de saber, por exemplo, que autores que eu li, se conheceram Ou não gostavam do outro Eu gosto muito dessas conversas, dessas curiosidades de bastidores Bom, esse é o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado A ideia mesmo é que fosse um vídeo curtinho Só de apresentação da Júlia Lopes de Almeida Para que no próximo vídeo, então Nós conversemos sobre os seus contos Curta o vídeo se gostou Se inscreva se ainda não for inscrito E vejo vocês na próxima